Nesta data, a polícia militar recebeu uma denúncia de um veículo de carangola que estaria deslocando para Muriaé com dois indivíduos para buscarem certa quantia de droga aqui na cidade de Muriaé e retornarem então para a cidade de Ori. Foi realizado o cerco e bloqueio pelas equipes de Muriaé, Miradou, Vieiras, pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual e em Miradouro o veículo foi interceptado e localizado com os indivíduos cinco invólucros de substâncias semelhante a crack e certa quantia em dinheiro. O veículo foi apreendido e os indivíduos conduzidos para a delegacia de plantão em Muriaé para providências subsequentes.